É, você tem que saber, tipo assim, porque o que acontece, hoje quando o árbitro, normalmente o processo é dessa maneira, o árbitro vai lá, faz um jogo importante e faz um erro grave, sei lá, expulsa alguém que não devia, um pênalti, isso aqui, aí o cara simplesmente toma um gancho, tipo, vai ficar em seis meses a apitar, e aí? E o que o cara faz? Vai pro tal do pada, é, vai pro tal do pada, que é a tal da reciclagem, né? Mas aí enquanto ele não está apitando o jogo, ele tá ganhando nada, não tá ganhando nada, e o pada também, na minha visão, não serve pra nada. É mesmo? É, por quê? Agora, o cara... Ao invés de ser pada, devia ser panada. Pada? É boa, que boa, gira aí, a música é... Você tem que botar um na ali no meio. Mas, cara, na verdade, assim, só pra deixar clara a crítica, assim, eles alegam que o pada é um programa de, tem um nome, programa de assistência ao desenvolvimento da arbitragem, mas que é um programa de recuperação do árbitro. É justificar que o cara tá, tipo, ó, a gente vai tirar ele da escala, ele vai, a gente vai... No final, vai falar pro clube que tá fazendo alguma coisa. É, é pra dar uma satisfação, é uma satisfação, é. Aí vai, eu errei, eu errei. Agora, aconteceu no Campeonato Mineiro, mas é a mesma coisa que acontece na CBF. Teve um lance lá, que eles acharam o pênalti, o árbitro não deu, eu vou achar a mão lá, tu continua no dão. Aquele do Atlético Mineiro contra o Atlético. É, da mão aqui do goleiro Everson. Tá. Aí eles botam o cara no pada. Cara, um cara, é um cara que faz jogo de Série A, que tem, ô, desculpa, faz jogo de Série A, tem um monte de experiência e tal, aí bota o cara no pada. O que que esse cara vai fazer no pada? Ele vai analisar uns vídeos, vai ter um atendimento de, eventualmente, algum psicólogo, entendeu? Pra saber se tá tudo bem e depois esperar um tempinho e voltar com o cara. Aí eu me pergunto, cara, esse programa, assim, a minha sensação é de que vai analisar vídeo e tal, vai... Fazer umas provinhas, né? Você vai mostrar pro cara o seguinte, cara, eu errei um pênalti, eu errei um pênalti, tá? Aí eu vou entrar no pada. Aí você vai mostrar pra mim o que que é pênalti e o que que não é, velho. É. Pô, meu amigo, eu errei, cara. Eu errei. Eu sei o que é pênalti que não é. Esse aqui que eu não marquei foi pênalti. Ou o VAR que esqueceu de traçar linha, né? Vai fazer o quê? Vai ficar lá jogando o jogo da memória pra lembrar de... O VAR esqueceu de traçar linha, vamos botar ele no pada. O pada é um trabalho de reciclagem muito mal feito. Aí você tá dizendo. Cara, é um trabalho de reciclagem que na minha visão... É tipo um cara que... Eu suponho que seja, tipo assim, o cara perdeu a carteira porque ele passou em alta velocidade em vários pardais, aí vai pra reciclagem motorista. Irmão, o cara sabe dirigir. É. É. Cara, você quer multar o cara, assim, deixar o cara fora? Beleza, até justo. Prejudicou o futebol ali. Pô, conversa com o cara, tal, e bota o cara pra jogar. Agora, o programa de desenvolvimento da arbitragem, ele não pode ser reativo. Pô, você tem um programa pra quando o cara faz cagada, mas não tem um programa pra treinar o cara constantemente? Então por que que eu vou punir o cara? Ó, você tá aí no microfone, tá? Beleza, eu sou teu chefe. Ó, faz e fica à vontade. Aí no dia que você fala um negócio que não deve... Uma merda. É. Aí eu vou e falo, vem cá, você vai ficar uma semana fora. Mas calma aí, você nunca me falou direito tudo, processo, como é que funciona. Então assim, eu acho que o que esse pada, tá? O programa de assistência e desenvolvimento da arbitragem, ele tem que ser um programa contínuo ao longo do ano. Ele não tem que ser um programa pra quem errou, gente. Porque errar e acertar faz parte da natureza humana. E ainda mais na arbitragem. Então isso nunca vai acabar. É. Porque eu tenho... Duvido que o jogador que erra o pênalti vai passar por um programa de... Não, você vai aprender a chutar agora. Vou botar... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que... Não, é pior, porque é como se o técnico ou o diretor do clube... Afastasse ele. Quem que foi? O jogador que deu o carrinho. O Samuel Xavier. Samuel Xavier. Vai lá o dirigente no final, na coletiva, tá, tá, tá. Ó, é o seguinte. Samuel Xavier entrou no pada. Porque a partir de agora eu vou ensinar ele a dar carrinho. Só na bola. Entendeu? Só na bola. Vai ficar aí duas semanas fora e também... Cara, por que que isso é absurdo com jogador e não é com árbitro? E muitas vezes uma oponição que é pública. Que assim, todo mundo vai ficar sabendo. Sim. Gente, a gente já passou épocas em que a punição era no Jornal Nacional. Chegava o William Bonner lá e falava, ó, hoje a CBF afastou fulano, fulano, fulano. Eu falava, gente, a gente chegou nesse ponto na arbitragem, né? Uns anos atrás era assim. E aí é foda porque, assim, você eventualmente volta queimadão. Não, claro. Não, tá no Google, né? Voltou. Tá no Google. Atualizou lá o histórico. Atualizou a punida e tal, não sei o que. Cara, e tem uma coisa também que o Brasil, dos grandes países do futebol do mundo, o Brasil é o maior, né? De maior mesmo, tamanho. De população e tal. Nós somos... Do futebol. Do futebol mais forte. É, do futebol mais forte. E, cara, tudo... E essa é uma coisa que, assim, é... Eu falo na educação também, né? Que a gente tem, há muitos e muitos anos, a gente tem o MEC que define que o currículo de todo mundo no Brasil inteiro, sendo que o Brasil é um país gigantesco e a cultura de um lugar é diferente da outra, necessidade diferente, tudo diferente. E é uma coisa só pra todo mundo. E na arbitragem é tipo isso, porque os árbitros são as federações locais que fazem, né? E que a gente tem um padrão? Tipo, todas as federações têm que ensinar do mesmo jeito? Ou cada uma tem o seu currículo e tal? Tentaram, né? Tentaram fazer isso, mas não conseguiram. Porque hoje... Vamos lá. Vou responder essa pergunta. Só pra esclarecer que eu não conheço a gestão. Então, eu nunca tive na gestão de arbitragem da CBF pra saber quais as dificuldades... Do processo, né? Do processo, de adotar uma estratégia igual eu tô achando que tem que ter. Pode ser que se um dia vier a ter essa experiência, eu vou perceber o quanto é difícil você ter. É, e pode ser que alguém lá dentro fale, cara, a gente não tem interesse nisso. A gente não quer isso. A gente não sabe. A gente quer que você toque em tua vida e não me perturbe. Pode ser. É verdade. Então, assim, eu tô partindo do princípio que existe a possibilidade de ter um projeto de gestão, tá? E agora, se o comando quer ou não quer, eu não tenho nem ideia. E o que eu acho é que as contratações de dirigentes de comissão, elas são feitas da forma errada. Não que a pessoa que tá... O CNM, o que tá lá hoje, foi meu chefe. Foi um dos três melhores que eu tive certo. O cara é bom. Muito bom. Tecnicamente. Muito bom. Então, não é que tá errada a contratação, tá errado o processo. Por quê? Primeira coisa, alguém me falou isso e eu tô reproduzindo, eu não vou lembrar quem, não vou poder citar quem foi. O maior erro, quando você é convidado pra um cargo desse, é dizer sim. Por quê? Porque você tem que ter o projeto. Você tem que falar, beleza, eu volto já já com o projeto. Se você quer implementar um projeto que eu acredito, tá aqui, ó. Você quer esse projeto? Você me banca nesse projeto? Então eu fico. Se não, não. Por quê? Quando você diz sim, o projeto... Sem projeto, só com ideias, com background, né, a sua experiência, cara, você vai fazendo as coisas sem... Não, foi o que aconteceu comigo, eu me lasquei, porque ele não apresentou projeto e eu disse sim. É, eu me lasquei, né? Mas é... Eu quero fazer a pergunta. Agora só o que você perguntou, desculpa. Você perguntou sobre... Era só pra falar do país, do tamanho do país, das federações. Os cursos de arbitragem hoje, em muitos casos, são caçaniques, velho. É uma forma... São caros, são cursos muito caros. De manter a estrutura rodando. Por quê? Cara, a arbitragem deveria priorizar talento. Assim como no futebol, é. E não quem tem dinheiro pra pagar o curso. Assim como no futebol. Você não vai botar pra jogar alguém que não sabe jogar, mas que tem dinheiro que tá pagando ali pra... Você faz isso nas escolinhas. É, mas... Aí pra botar teu filho pra jogar no gramado chique, você paga. No futebol profissional não é... No futebol profissional você faz peneira. É, você vê talento. E aí peneira é talento. Então, assim, quando você faz cursos caros nas federações pra manter a estrutura rodando, você elimina talentos. Onde que estão esses talentos? Nas categorias de base dos times. Quando o cara chega e é dispensa... Eu, eu, se eu fosse olheiro de arbitragem, eu ficaria só nas categorias de base dos times. O cara dispensado, convida pra arbitragem. Curso grátis. Coitado. Curso grátis. Se ele vai ser dispensado, ó, fui dispensado o time, futebol, o jogador acabou pra mim. Vem pra arbitragem. Então, você tinha que ter, na minha visão, dentro da CBF, mas aí existe uma questão política com as federações, de embate e tal. Exatamente por causa desses cursos, você tinha que ter um programa de peneira, de árbitros, pra fazerem cursos de árbitros. De pessoas que têm entendimento do futebol, já jogaram esporte, sabem isso, porque vai ser muito mais fácil você assimilar a regra, aplicar dentro de campo. E, se você for ver até, na Inglaterra, o histórico dos árbitros, cara, eles começaram a pitar com 10 anos, 12 anos, 15 anos, sabe? Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, né? Os caras começam com 30. É! Não, cara, você tá falando uma coisa muito curiosa, porque a gente existe... Não vê uma criança pitando. A gente vê categoria de base desde muito pequeno, mas os árbitros são adultos, sempre. É, sempre adulto. É curioso, deve ser criança também, pitando. É, não tem, não tem. Eu acho que esse projeto, esse é um, é uma das iniciativas dentro de um plano estratégico. Eu acho que até tem, a profissionalização é uma, esse é outra, de peneira, de árbitro, em categorias de baixa de clubes, e em comunidades carentes, ou seja, não é fazer, Filantão, não é nada disso. É você, na verdade... Pegar talento, é. Pegar talento. O cara que entende futebol, que joga futebol, que desde criança, que sabe que é futebol, sabe, tomou as entradas, tomou cotoveladas, sabe tudo. Então, o cara sabe da malícia, sabe tudo desse cara. Se você pega árbitros... Rafael Claus tá vindo aqui? Vai vir aqui? Ah, tamo querendo, né? Tamo conversando. Então, ele vai, acho que vai. Cara, o Rafael Claus foi jogador, a facilidade que ele tem de interpretar... Entendimento, é. É uma ótima de outro árbitro. Porque ele foi jogador. O CNM foi jogador. Entendeu? Então, os árbitros que foram jogadores, eles têm uma facilidade muito maior de aplicar, de interpretar jogadas. Nem de aplicar a regra. Aplica a regra, qualquer um pode aplicar. De interpretar jogadas. Então, acho que tá faltando muito a gente quebrar essa corrente de que a CBF tem que aceitar o que vem das federações. Entendeu? E isso é questão política, né? É, isso é muito complicado, cara, eu acho, porque... Bom, é assim há muito tempo, né, cara? Como é que você precisa de muita força política pra mudar isso daí? E é uma mudança até profunda, né? É, cara, assim, é que pra quem tá fora, a solução é muito fácil, né? Aqui a gente tá fora, cada um tem uma opinião e a gente tá dando opinião. No ar condicionado, no telefone. É igual quando eu assisto o jogo em casa e, pô, faço comentário, é muito fácil. Na hora que você tá ali com o microfone e tal, aí volta, vai, volta, pô, vamos. É diferente, é normal. E aí, o caso desse que você tá falando, tipo assim, eu acho que metade, por exemplo, deveria ser a CBF que faz a peneira e metade das federações. Metade do quadro é CBF que faz a peneira e metade das federações, entendeu? E outra, árbitro FIFA não tinha que ser de federação. O Klaus nunca poderia ser da federação paulista. Virou FIFA, CBF que cuida. É FIFA. Entendeu? O cara é FIFA, o cara é eu que digo ele aqui, obrigado. Agora ele vai trabalhar no seu campeonato, mas vai trabalhar no campeonato carioca. Todos os campeonatos. Acabou, ele não tem mais federação, entendeu? Um árbitro que chega no patamar que o Klaus e o Wilton chegaram, cara, esses caras podem entrar, o Klaus pode fazer Flamengo e São Paulo. Qual o problema? Mesmo sendo de São Paulo. Quer dizer, qual o problema? O problema a gente sabe qual é, né? Porque é cultural. Mas deveria ser um cara, deveria desvincular o FIFA da federação e deixar só com a CBF. É, faz sentido. Entendeu? E aí ele cuida, a CBF cuida da carreira do cara, que é outra coisa que não existe na vida. Não é. Planejamento de carreira. Pois é. Pois é. Não é. Então, olha.